Olá pessoal, seguimos com as explicações sobre o uso do NVDA na nova versão para computador do Facebook em função de atualização agora no mês de outubro, né? 2020. Vamos lá, como que você deve proceder para comentar uma postagem? Tô aqui, ó, em 7T. Facebook Mozilla Firefox. É claro que eu tô acessando pelo mobile, né? Pelo móvel, http... m.facebook.com. Eu vou procurar aqui uma postagem, vou usar o número 3 do alfanumérico. Vou pressionar, antes, ó, Ctrl Home, título nível... Para começar do início. Número 3 do alfanumérico. Principal Marco Clicavel Rose Paraguaçu Link, título nível 3. Vamos ver aqui, vou descer com a seta. Link 24 minutos, gráfico público. Público, eu preciso que seja público, porque quando a pessoa está fazendo uma postagem só para amigos, por exemplo, não aparece a opção compartilhar. Aparece só comentar. E isso faz diferença no que a gente vai ver aqui. Eu vou descendo com a seta. Botão de menu, subir, mais opções. Ai, você tá em casa. Aqui vai descendo. Especial link, abrir o story. Ok, vamos descendo. Ali passou, né? Por duas opções que sempre aparecem. O que ela escreveu. Aqui sobre o story. Link gráfico, nenhuma descrição de foto. Aqui, uma foto sem descrição. Botão curtir um. Muito bem, uma pessoa curtiu. Continuo descendo. Botão de alternância, não pressionado curtir. Aqui eu posso dar enter para curtir, não vou fazer isso. Desco a seta. Link mostrar mais reações. Aqui se eu quisesse reagir, aquelas reações, né? Triste, rá, 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 aquelas coisas, né? Desco a seta. Link comentar, link compartilhar. Viram, ele fala os dois juntos. Link comentar, link compartilhar. Como que eu acesso? Eu dou shift tab. Curtir um botão. E agora eu dou tab. Comentar link. Ok? Apareceu o comentário. Eu dou enter. Ele não fala nada. Eu dou insert T. Rose Paraguaçuai, você está em casa. Ok? E onde que eu vou encontrar, então, para fazer o comentário? Eu posso fazer o seguinte, ó. Control home. Título nível 1, Facebook. Letra E. Principal marco, clica, viu? Edição multi. Estou no campo de edição sobre o quê? Subo com a seta. Fora de edição, escreva um comentário. Viu? Escreva um comentário. Desco a seta. Edição multi linha. Aqui é o campo de edição. Vou dar a barra de espaço. Capsula cativada. É. Espaço. A. B. E. N. C. O. É. Exclamação. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu estou dizendo para ela, tá bom? Aqui eu posso dar tab. Publicar botão. E aí eu dou enter aqui e publico, ok? Eu só não vou fazer isso, porque senão vai aparecer para ela e eu nem li direito que ela escreveu, né? Tá bom? Mas é assim que você procede para realizar um comentário. Até a próxima. Até a próxima.